A geração da gente Não teve muita chance De se arrumar, de se afirmar De ser feliz Sem nada pela frente Pintou aquele lance De se mudar, de se mandar Desse país E aí Você partiu pro Canadá Mas eu fiquei no jabujá Pois quando eu tava me arrumando Pra ir Partiu com os olhos do ar Do Ceará E a lua foi Batendo o mar Eu fui e fui ficando E aí Você partiu pro Canadá Mas eu fiquei no jabujá Pois quando eu tava me arrumando Pra ir Partiu com os olhos do ar Do Ceará E a lua foi Batendo o mar Eu fui e fui ficando Distante tantas milhas São tristes os invernos Não vou sair Tá mal aqui Mas vai mudar Mas vai mudar Os erros de Brasília Não podem ser eternos Pior que foi Pior que tá Não vai ficar Não vou sair Melhor você voltar pra cá Melhor você voltar pra cá Não vou deixar esse lugar Pois quando eu tava me arrumando Pra ir Partiu com os olhos do ar Do Ceará E a lua foi Bater no mar Eu fui e fui ficando E eu fui que fui ficando Não vou sair Melhor você voltar pra cá Não vou deixar esse lugar Pois quando eu tava me arrumando Pra ir Partiu com os olhos do ar Do Ceará E a lua foi Bater no mar Eu fui e fui ficando E a lua foi